Quantas vezes você já não acordou e se fez perguntas como esta? Meu Deus, o que eu estou fazendo nessa vida? De onde eu venho? Qual é o meu destino? Será que eu não estou carregando uma cruz muito pesada para viver essa vida? E isso acontece quando a gente menos espera. Sem aviso, vem uma força que faz a gente se perguntar e pensar qual é o sentido desta vida. No Canal Livre desta terça, filósofos, poetas e cientistas discutem o sentido da vida. Canal Livre, nesta terça, pontualmente às 5h30. Eu espero você. Jornalismo Bandeirantes. Ligação direta com você. Começou a super promoção de Babalu. Um único chiclete de bola com recheio líquido. E aí, são ilhares de prêmios. Demais, né? Ó, o vale-brinde está na embalagem de Babalu. Então você achou, ganhou. Babalu, agora com o sabor de treino. Daniel, ela, vai! A rocket! Come on, let's go! CCAA, você no futuro. Matricule-se já por telefone 269-1332. Nas bancas, o número 3 de Semanário. As previsões para o resto do ano do pai de Santos, Celso de Oxalá. Problemas no coração de Jô Soares. E na pança de Xuxa. Gravidez? Silvio Santos será prefeito e presidente do Brasil. Gugu será vítima de um atentado e Senna campeão do mundo. Semanário. Como combater a gripe? Semanário. Viajamos com o Rodato Carlos a Buenos Aires e com Miriam Deus a Bariloche. A verdade sobre a fila ilegítima do rei. Semanário. 25 truques caseiros para vencer a inflação. Semanário. Todas as revistas em uma. Só 160 grudadas. Começou a grande liquidação. Tem descontos de 10%. 20, 30, 40. Chega até a 50%. Não perca. Eis o café nosso de cada dia. Café Relíquia. O maior rendimento em café. Rádio Taxi. O verdadeiro é branco com faixas amarelo e laranja. Atendimento 24 horas e você só paga a partir do local solicitado. Sempre na bandeira 1. Classificados da TV. Class, class. Este é o nome certo em radiadores. GN de Lima. Com uma equipe altamente especializada, a GN de Lima Radiadores fabrica o radiador que você precisa, atuando na área industrial, marítima e automotiva. GN de Lima Radiadores. 11 da manhã, semifinais do torneio internacional de tênis masculino. Melita K. 50 mil dólares em prêmios e pontos para o ranking mundial. Melita K. Semifinais de Simples. A grande sacada deste sábado, 11 da manhã.